Sou descendente de pião boiadeiro que o tempo inteiro tocava boiada Que sumia pelo mundo afora de bota e espora troteando na estrada Campeava lá pela fronteira em terra brasileira, em região pantaneira e terra paraguaia Vivia da lida com gado, trabalho pesado, chapéu amassado, carregando as tralhas Grita campeiro, aventureiro, apaixonado Sempre o esteio, tronco de arueira da região fronteira sul-oeste do estado Sou descendente de pião boiadeiro que o tempo inteiro tocava boiada Que sumia pelo mundo afora de bota e espora troteando na estrada Campeava lá pela fronteira em terra brasileira, em região pantaneira e terra paraguaia Vivia da lida com gado, trabalho pesado, chapéu amassado, carregando as tralhas Grita campeiro, aventureiro, apaixonado Sempre o esteio, tronco de arueira da região fronteira sul-oeste do estado E a minha herança é viver viajando e gostar de você, Mato Grosso do Sul Peguei o vício de liberdade de imensidão Vivo na terra e a terra vive no coração E a minha herança é viver viajando e gostar de você, Mato Grosso do Sul Peguei o vício de liberdade de imensidão Vivo na terra e a terra vive no coração Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul